Oi, tudo bom? Eu sou o Gustavo, tá vendo mais um vídeo e o vídeo de hoje, galera, tô pra trazer uma série nova aqui no canal, né? O segundo episódio dessa série nova que é de como invocar mobs, pessoas aqui no Minecraft, né? E o personagem que eu vou estar invocando hoje aqui é o poderoso chefinho. Sim, galera, aquele filme daquele bebê mandão, que se você não sabe se ele é adulto ou se é um bebê mesmo, né? Que tá fazendo muito sucesso, não só aí na internet, como de vídeos, como também no cinema. Eu assisti o filme, posso falar, o filme foi muito legal mesmo, né? Então, hoje eu vou estar ensinando vocês como invocar ele aqui no Minecraft pra ficar juntinho de vocês, né, galera? Eu vou estar pegando os vídeos, primeiramente, você tem que achar um local plano assim, né? Que você vai ter que fazer meio que um ritual pra ele aparecer. A gente vai ter que precisar, ó, a gente vai ter que precisar é lã, a gente vai ter que precisar dessa lã verde, da lã preta e da branca. E vamos precisar de redstone. Cadê? Opa, esqueci de pegar, nossa, não peguei a lã branca, hein, calma. Ó, meu Deus, lã, lã branca. E o que mais que a gente precisa? Redstone a gente já pegou, a gente vai precisar aqui, dinheiro, é money. Tem que precisar de muito money. E uma mamadeira. Eu vou pegar só uma aguinha aqui, pra poder dar uma limpada nesse local plano aqui pra mim. Fica vendo, galera. Como que vai surgir essa coisa? Deixa eu ver, eu dei uma limpada. Vou ter que fazer... Primeiramente, a gente vai ter que desenhar um dinheiro. Aqui, ó, o dinheiro tá aqui. Beleza? A gente vai ter que desenhar um dinheiro aqui de 3x3. Vou fazer ele grandão aqui logo. Aí depois, só cortar no meio, não, vou ter que pegar outra lã. A lã cor de pele. Não botei essa lã, não, mas eu acho que essa aqui já dá uma diferenciada. A gente vai ter que colocar aqui no meio, porque pode estar simbolizando o dinheiro, né? Aqui é o dinheiro. A gente... Nossa, eu não peguei a lã. Meu Deus, eu estou cego mesmo. Agora a gente precisa fazer o quê? Uma mamadeira. Ai, eu esqueci, foi do vidro. Ainda bem, o vidro tá aqui. A gente vai ter que desenhar uma mamadeira também. Interligar tudo, galera. Vamos fazer uma mamadeira aqui. Tem que fazer uma mamadeira mais ou menos grande assim, galera. Porque o bichinho, ele é pequenininho, mas a fome dele é de gigante, hein? Vamos fazer a mamadeira aqui. Boa. Calma. Vamos desenhar a mamadeira aqui. Boa. Agora a gente faz assim, né, galera? Aqui. Pronto. Só que aqui em cima a gente tem que colocar é a lã. Beleza, galera? Coloco aqui pra dar um diferenciado na mamadeira. Tudo certo? Eu fiz transparente. Porque tem que ser transparente a mamadeira aqui. Pronto. Eu sei que minha mamadeira tá meio estranha, mas... É... É assim mesmo, galera. Desculpa que ela tá meio estranha. Bom, o que eu tô fazendo aqui? Ela tá meio estranha, mas é assim mesmo que é pra ser a mamadeira, né? E bom... E pra que essa redstone? É porque você precisa tá interligando a mamadeira com o dinheiro. Você põe aqui, ó. Faz o ritualzinho aqui. Interliga. Aqui. E agora só circular. Vou ter que fazer... Circular tudo esse daqui. Sai. Boa. Não é pra lá. A gente vai ter que interligar. A gente precisa fazer o círculo aqui pra acontecer o ritual, galera. Porque senão não acontece. Como vocês podem ver aqui, ó. Circulei tudo. Opa, esqueci de interligar aqui. Pronto. Agora ela está toda interligada, né? Como vocês podem ver. E agora é só eu fazer com essa lã preta. Eu vou ter que fazer em volta aqui, ó. Pra simbolizar o terno dele. Sim, a gente tem que simbolizar o terno. Pra quem não sabe, ele é um bebê que usa terno. Que tipo de bebê usa terno e gravata? E tem muito dinheiro ele, hein? Então, vamos terminar de fazer aqui. Boa. Calma aí, galera. Pronto. Terminando aqui. Pronto, ó. A gente fez aqui o dinheiro, a mamadeira. E simbolizou. Agora eu preciso daquele caldeirão. Sim, aqui. Boa. Agora é só a gente pôr o caldeirão aqui, galera. Encher de água. E vai jogando mamadeira. Pô, calma. A gente tem que jogar muita mamadeira. Joga mamadeira, mamadeira. Dinheiro, 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 dinheiro. Agora, galera, a gente pega a poção de veneno. Veneno. Arremessável, boa. E taca e chama comigo. Poderoso chefinho. Poderoso chefinho. Poderoso chefinho. Calma. Bora, 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 bora. Aparece poderoso, aparece. Opa! Ele apareceu aqui, galera. Acertei a poção de veneno. Meu Deus, cadê a poção de cura? Nossa, o poderoso chefinho apareceu, velho. Toma. Hello! E aí, chefinho? Velho, toma o seu dinheiro aqui, ó. Que eu sei que você gosta de muito dinheiro. Hello. Vou jogar a poção. Acabou, galera. Mano, a gente conseguiu invocar o poderoso chefinho aqui no Minecraft, velho. Olha ele aqui. Olha o tamanzinho dele, velho. Parece um bebezinho, pra quem não conhece ele, ó. Ele é um bebezinho que usa terno e gravata, né? Ih, deixa eu ver se ele deixou a maleta dele comigo. Não. Eu não tenho, a sua maleta não tá aqui, poderoso chefinho. Só tem a mamadeira e o dinheiro... Ah, eu tô ligado que ele gosta de café. Cheeseburger. Deixa eu ver se tem uma comidinha aqui pra me dar pra ele. Que ele goste... Cadê? Acho que batata frita ele vai gostar, hein. E um vinho. Toma aqui, chefinho, ó. Pode comer, é todo o seu. Tudo o seu, chefinho. Calma. Ali, chefinho. Como aqui? E o vinho. Pronto, chefinho. Eu lembro que no filme ele pediu um jantar, assim, pro menino. E agora eu tô te dando. Então, a gente conseguiu invocar o poderoso chefinho, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, não esqueça de deixar aquele likezão maroto. E eu quero falar pra vocês que no momento que esse vídeo tá saindo, eu tô viajando, tô acampando, tô numa roça. Então, não tenho internet, não tenho celular, não tenho nada. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês pra poder divulgar o vídeo. Mandar o canal pra um amigo aí. Pra mim tá trazendo mais vídeos de como invocar. E vídeos também de portal. E jogando aí com meus amigos, AK, com a gente, o Polite, o Tiff. E é isso. Um beijão do Gustavo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Fui.